A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Capital é Salvador Quem não conhece a capoeira Não é bom merecedor Africano veio da África Capoeira que criou Quem quiser pode aprender Todo homem tem valor Foi no sangue da Bahia E meu coração mamou E salve a Bahia E salve a Bahia Camará E volta do mundo E volta do mundo Camará Que é que o mundo deu Que é que o mundo deu Camará Que é que o mundo dá Que é que o mundo dá Camará Ô dona Alice Não me pegue não Ô dona Alice Não me pegue não Ô dona Alice Não me pegue não Vai lá me Deus Que eu sou um vento Vou tocar meu barravento Vai lá me Deus Que eu sou um vento Ô buraco velho Tem cobra dentro Vai lá me Deus Que eu sou um vento É com uma espada E dois vinténs Vai lá me Deus Que eu sou um vento É capoeira de Angola Vai lá me Deus Que eu sou um vento Essa é a minha opinião Vai lá me Deus Que eu sou um vento Tanto jogo para cima Vai lá me Deus Que eu sou um vento E também jogo pro chão Vai lá me Deus Que eu sou um vento Eu vou tocar meu barravento Vai lá me Deus Que eu sou um vento Ô buraco vai ter cobra dentro Vai lá me Deus Que eu sou um vento E quando vê cobra assanhada Vai lá me Deus Que eu sou um vento Não põe um pé na rodilha Vai lá me Deus Que eu sou um vento A cobra assanha da morte Vai lá me Deus Que eu sou um vento E seu fio não se cria Vai lá me Deus Que eu sou um vento Eu vou tocar meu barravento Vai lá me Deus Que eu sou um vento Essa é a minha opinião Vai lá me Deus Que eu sou um vento Eu vou tocar meu barravento Vai lá me Deus Eu vou tocar meu barravento Vai lá me Deus Que eu sou um vento Eu vou tocar meu barravento Vai lá me Deus Que eu sou um vento Eu vou tocar meu barravento